34 anos sobre patins. A Associação Juventude Viana festejou hoje o seu 34º aniversário. Apesar dos resultados deste ano dos vice-campeões nacionais não serem os desejados, a equipa mantém a esperança e o espírito positivo. A ver se com esta mescla nós conseguimos, nesta época, fazer ainda coisas bonitas, melhorar a nível de resultados, porque as exibições, como eu disse anteriormente, também não têm sido tão mais como isso. A ver se as coisas melhoram agora daqui para a frente. E como prenda de aniversário antecipada, o Juventude Viana contratou João Vieira, internacional angolano mais conhecido por joy no mundo do hockey em patins. Jogador de créditos firmados no Campeonato Nacional, que promete muito empenho e trabalho. Posso me meter a trabalho. Onde passei trabalhei sempre e as coisas apareceram com naturalidade. E agora é a mesma coisa aqui no Juventude Viana para tentar ajudar. Ainda tenho ambição na minha carreira, apesar de ter 33 anos. Mas essas coisas hoje em dia não se notam muito. Se nós nos tratarmos e trabalharmos bem com o Finco, acho que as coisas vão surgir bem. Vai correr bem para a Juventude Viana como para mim, espero eu. Como não poderia deixar de ser, em dia de aniversário quisemos saber qual era o desejo que a direção gostaria de ver realizado esta época. Ganhar a Taça de Portugal é algo que pensamos ser possível e porque o clube nunca, tirando o título de Campeão Nacional da 2ª Divisão, falta-nos um título com maior expressividade. E pensamos que a Taça de Portugal poderá ser um desejo mais realizável no curto prazo. A Associação Juventude Viana celebrou a data com um almoço comemorativo. Com licença de Marte